Olha, o Procon Amazonas notificou a concessionária responsável pelo estacionamento rotativo, o Zona Azul. O Luiz Henrique Almeida vai entrar com a gente ao vivo a partir de agora, trazendo informação, detalhes dessa notificação e vai dizer o que motivou essa movimentação do Procon sobre a empresa. Oi Luiz, muito bom dia pra você, seja bem-vindo. Quais são os detalhes? Olá Juliana, muito bom dia pra você, muito bom dia a todos que nos assistem ao vivo aqui na tela da Crítica, no Manhã no Ar desta quinta-feira. Quando a gente fala de Zona Azul aqui na capital amazonense, é sempre um assunto polêmico, dessa vez não vai ser diferente. Um condutor de veículo, um consumidor aqui da cidade, publicou nas redes sociais que recentemente teve o carro danificado enquanto o veículo estava estacionado em uma das vagas do Zona Azul aqui em Manaus. Logo, essa notícia chegou ao conhecimento das autoridades, no caso do Procon Amazonas, que logo depois de entender a situação, notificou a empresa Tecnologias de Trânsito da Amazônia Limitada, que é responsável por administrar o estacionamento rotativo Zona Azul aqui na cidade de Manaus, tanto aqui no centro da cidade, quanto ali na região do Conjunto Vieira Alves, na zona centro-sul da cidade de Manaus. De acordo com o diretor-presidente do Procon Amazonas, Galil Frasch, houve falha da empresa na prestação de serviços em que a empresa deveria garantir a segurança do veículo durante a prestação de serviços, o que não aconteceu e acaba configurando violação dos direitos do consumidor. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa, no caso Tecnologias de Trânsito da Amazônia, fornecedora desse serviço aqui na capital amazonense, pode então responder pelos reparos causados, os danos causados aos consumidores diante da prestação de serviços. Então, por esse motivo, a empresa agora tem um prazo de 10 dias para prestar um esclarecimento, informar o que aconteceu e também se já abriu um processo administrativo para fazer essa investigação. Além disso, reparar de forma clara os custos ali, o que realmente aconteceu com o veículo dessa pessoa que fez essa denúncia. Então, é um assunto que sim gera bastante repercussão, porque a gente sempre encontra pessoas, inclusive aqui no centro da capital mesmo, relatando sobre essas dificuldades, muitas vezes, para estacionar, ou sobre essas possibilidades em que elas estão sujeitas a partir do momento em que estacionam no Zona Azul. O Procon Amazonas também reforça que é importante que, caso você seja vítima de um caso similar como esse, faça a sua denúncia e informe o órgão através dos canais digitais, e realizando um boletim ali de acordo com o próprio Procon mesmo. Os números de telefone do Procon Amazonas são o 3215-4009, 3215-4009 e 0800-092-1512. 0800-092-1512 e também é possível entrar em contato com o Procon Amazonas através do e-mail fiscalizaprocon.am.gov.br. São esses os canais digitais que você pode entrar em contato com o Procon Amazonas caso você tenha dúvidas, queira entender melhor uma situação como essa ou tenha sido vítima de algo parecido. A gente está nesse momento, Juliana, aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro da capital amazonense, no centro aqui da cidade de Manaus, e a principal área que é atendida pelo Zona Azul são muitas vagas disponíveis aqui nessa área da cidade, na Avenida Eduardo Ribeiro, na 7 de setembro e vários outros trechos aqui da avenida do centro da cidade de Manaus, mas também do conjunto Vieira Alves. Então a gente reforça também o horário de funcionamento dessas vagas, são exatamente 7 horas e 1 minuto, mas o estacionamento funciona a partir das 8 horas da manhã. Antes desse período, as pessoas que passarem por aqui podem estacionar normalmente, não estão sujeitas a nenhuma multa, mas o horário é de 8 da manhã em dias de semana até as 18 horas, ou seja, 6 horas da noite, de segunda a sexta-feira, e aos sábados de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. R$ 3,50 custa o estacionamento a cada 60 minutos e R$ 11,94 em caso de irregularidade. De como que essa irregularidade pode ser configurada. A partir do momento em que o condutor estaciona em uma vaga do Zona Azul, não encontra um agente ali do Zona Azul para poder fazer um pagamento desse valor, essa pessoa está sujeita a essa multa. E eu digo isso com experiência realmente própria, inclusive das pessoas que às vezes relatam para a gente nas redes sociais, ou até mesmo quando a gente encontra aqui no centro da capital amazonense, que encontram essa dificuldade no momento em que vão estacionar aqui no centro da capital amazonense ou até mesmo lá no conjunto de viráveis, porque existem sim alguns trechos em que é possível você encontrar muitos agentes do Zona Azul, mas agora não tem justamente por causa do horário, ainda só começa a contar a partir das 8 horas da manhã, mas em alguns momentos encontram essa dificuldade e acabam ali estando sujeitas a esse pagamento da multa no valor de R$ 11,94. Então é um assunto realmente que gera bastante polêmica e reforço novamente para que se você tenha sido vítima e esteja ciente dessa situação, você deve entrar em contato de forma imediata com o Procon Amazonas por meio dos canais digitais e informar, caso você tenha passado por uma situação parecida com essa, ter estacionado seu veículo, ele tenha sido danificado, porque de acordo com o próprio Código de Defesa do Consumidor, é responsabilidade da empresa, independentemente da existência de culpa, reparar os danos ao cliente, nesse caso que está recebendo a prestação de serviços do Zona Azul. Volto com você, Juliana. Obrigada, Luiz, pelas suas informações e eu tenho certeza que quem está em casa também está agradecendo, porque geralmente a população não tem acesso a esse tipo de informação. Então, agora, você que estacionou aí no local da Zona Azul, que teve seu veículo prejudicado, aconteceu alguma coisa, arranhou, você pode fazer a denúncia e requerer os seus direitos, porque é o mínimo que o consumidor espera, que quando ele coloque o carro dele lá, depois de pagar imposto, depois de pagar esses R$ 3,50, eu acho que é isso, né? Que se paga no Zona Azul. Então, quer encontrar o seu veículo em perfeito estado e principalmente em segurança. Zona Azul, ele atua no centro da nossa capital amazonense e ele vem com a missão de trazer um ordenamento para o trânsito. O que acontecia antes? As vagas são muito disputadas disputadas e aí, para acontecer essa rotatividade, foi necessário fazer essa implementação, de acordo com a prefeitura. O que vem funcionando, até porque a intenção é colocar até mesmo em outras partes aqui da cidade. Sabemos que a Zona Leste, por exemplo, existe um grande foco econômico de centros comerciais ali, o comércio é bem forte e existe até o planejamento de ser implementado lá também. Mas hoje, as áreas que fazem parte dessa lista é o centro da nossa capital e também o Veiralves, no Conjunto Adrianópolis. Essas áreas, elas têm o número de vagas totais e tem que ter também ali aquela pessoa responsável que vai fazer a anotação e o pagamento, auxiliar quem está em casa a fazer, aliás, os motoristas a fazer o pagamento do Zona Azul ou até mesmo você pode utilizar o seu aplicativo. Então, é assim que funciona. Mas precisa também trazer essa segurança para a população. Que história é essa que a gente vai deixar o nosso carro depois de pagar tanto, sair do nosso bolso e ainda arcar com os prejuízos? Não pode. É exatamente aí que o Procon Amazonas entra em cena para ajudar você a ter os seus direitos. E é importante também tirar fotos, fazer o registro, conseguir testemunhas, para então você conseguir provar que realmente aconteceu aquele prejuízo. Mas não deixa passar, não. Não deixa passar. Não pensa que isso não vai funcionar, não vai dar em nada. Não pensa assim, não. Busque a justiça. Busque a justiça e como a gente já deu orientação aqui, entre em contato com o Procon através dos números que a gente falou para você. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.